Futebol para mais um dia. Temos um lindo e agradável céu. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar catalance. Ciprien. Blas. Lindenseada tem perigo. Cabe o cruzamento. É agora, faz! Gol! Dá 1 a 0 para o cara aberto. Sem tirar o mérito do gol, mas eu acho que dava para pegar. Ainda mais vem do replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. O Paris Saint Germain toca na bola. Começa a segunda etapa. Cobrou na área. Escanteio cobrado. Fechado demais. Fica com o goleiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arriscou o lançamento por cima. Cara a cara para fazer. de um ataque elétrico a defesa estava mal posicionado o lançamento veio direto e sai o gol belo gol, parece que essa transição rápida tem o dedo do técnico o time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque o jogo está parado, vai subir a placa temos substituição ele deve estar irritado com a trave até agora mas acontece, tem que continuar tentando ainda tem muito tempo para desempatar de longe no travessão está viva estão dando muito espaço lá atrás para fazer e desempatar defendeu milagre no fim do jogo a finalização foi de perto ele mostrou muito reflexo para evitar o gol da derrota a finalização de que atalha e disse